O que você quer falar sobre a sua adversária? Deus está comigo! Convoca o pessoal para o evento, agradeço aos patrocínios. É isso aí, gente. Como que apareceu, o evento vai ser show, só lutando. Queria agradecer aqui, primeiramente a Deus, depois a God 1º Rádio, campeão, Professor Maninho, Academia Mil Graus, Marília Fanta, minha professora, Valber Silva, preparador físico. E é isso aí, todo mundo que treinou comigo. Aleluia! E aí E aí E aí E aí E aí